Não deixo não, não deixo não Ela pediu pra eu largar a minha vida de vaqueiro Deixar de ser vaqueiro, campeão e vencedor E vendo um bui rolar no chão Ela pediu pra eu largar a minha vida de vaqueiro Nem precisa falar como tudo acabou Eu sou vaqueiro, campeão Hoje eu tenho uma vaquejada e não tenho meu amor Eu tô na vaquejada pegando dois corredores E vendo um bui rolar no chão Não deixo não, não deixo não De rolar o bui na faz ser vaqueiro, campeão Não deixo não, não deixo não Vaquejada é meu esporte, mulher, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Vaquejada é meu esporte, mulher, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Diferente nas danças, o vaqueiro campeão Ela pediu pra eu largar minha vida de vaqueiro Deixar de ser vaqueiro, campeão e vencedor E ver no boi rolar no chão Ela pediu pra eu largar minha vida de vaqueiro Nem precisa falar como tudo acabou Eu sou vaqueiro campeão Hoje eu tenho a vaquejada e não tenho o meu amor Eu tô na vaquejada pegando o boi corredor E ver no boi rolar no chão Não deixo não, não deixo não De rolar o boi da faz, ser vaqueiro campeão Não deixo não, não deixo não Hoje eu tenho o meu esporte, mulher eu não deixo não Não deixo não, não deixo não De rolar o boi da faz, ser vaqueiro campeão Não deixo não, não deixo não Diferente e não estranho, eu sou vaqueiro campeão E aqui vai o nosso abraço da Feliz Vim pra todos vocês